O jogador conversou com a gente e disse que não ia culpar ninguém para o jogo contra o Alenco. É uma partida que vale também para ganhar ritmo e continuar em uma boa fase para a fase de mata-matas. Eu particularmente por mim não quero ficar de fora não. Eu quero estar jogando, porque os jogos agora estão sendo de domingo a domingo. Infelizmente ficamos fora da Copa do Brasil e o que ia encaixar agora era a Copa do Brasil. Então eu não quero ficar de fora. Eu acho que nenhum jogador quer ficar de fora, então eu estou junto. E é bom para a gente ficar no ritmo do jogo. Eu acho que se ficar fora de um domingo é ficar 15 dias sem jogar. Então tem problema de cartões, a gente sabe. E o professor faz com a equipe para que a gente possa sair com um bom resultado no domingo. O Jair, professor da Comissão Técnica, ficou demorando bastante. Porque de agora e de hoje vocês vão ter sempre jogos de domingo a domingo. Não tem tempo para treinar. Você prefere de domingo domingo ou você jogar quarta domingo? Olha, quando a gente estava jogando em quarta e domingo, acho que o desgaste estava sendo muito. Então, era sempre durante os jogos. Depois do jogo a gente tinha a oportunidade de fazer o giro, ter o tratamento. E agora domingo a domingo a domingo a gente tem um bom tempo para trabalhar fisicamente também. Então está sendo proveitoso. Eu acho que no decorrer da competição agora, eu acho que vai ser só domingo a domingo. Então vai ser bom para que a gente possa se cuidar mais. E ver o que está precisando também fisicamente para que possa entrar nessa reta final com força máxima. Você teve curiosidade de ver o esporte, o aniversário, o futuro do Santa Cruz e do Pai Sandu também? Particularmente eu assisti o jogo e vi também a equipe do Pai Sandu. Já passava na minha mente porque a gente vai enfrentar ele na Série C. A gente viu os jogadores, particularmente eu vi. Procurei ver também os meias. Por incrível que pareça, os meias do Pai Sandu são muito bons. Então a gente tem que ter muito cuidado. E eu particularmente olhei, observei e também estudei a equipe do esporte e a equipe do Pai Sandu. Então eu acho que todo jogador, até o professor, o treinador, observou. Então eu fiz isso também. Polinomia, o América não tem tempo para precisar nada. Olha, para não respeitar o América, mas o jogo foi esporte e o Pai Sandu. O América é o pensamento de agora, domingo. Tem que respeitar, mas sabemos do que a gente vai enfrentar também. Uma equipe que vem sem ressuscitividade nenhuma, já caiu. Então a gente tem que tomar cuidado para não tropeçar nessas pedras. E o América foi onde você iniciou sua trajetória futebolística, né? Bate um sentimento, sei lá, de nostalgia? Olha, eu particularmente bato sim, porque foi onde eu comecei. Eu tive a oportunidade de passar em uma peneira lá em Bolito, com o Ramon. E o Ramon me postou já profissional. E eu fico com aquele sentimento, né? Porque eu gosto do América, né? Eu torço pelo América. E fico com aquilo, aquilo é algo chato, né? Porque o time que você começou, o time que você surgiu, né? E já vi o time rebaixado, assim, ter a oportunidade de jogar contra ele. Eu acho que é uma última oportunidade, né? Assim, esse ano. E eles vão ter que lutar o ano que vem para trabalhar, trabalhar, lutar para subir novamente. Então fica aquele gostinho. Mas eu continuo torcendo pelo América e sou a América. É, mas o profissional vai ter que deixar o sentimento do lado. Porque esse jogo é de suma importância para o Santa Cruz conseguir o objetivo, né? Que é disputar a semifinal no Arruda, no segundo jogo. Eu acho que o objetivo do nosso grupo é esse, né? De ter o segundo jogo. O segundo jogo é semifinal em casa. Então a gente vai entrar focado. Vemos em uma sequência muito boa. E temos que continuar essa sequência, né? Então a gente vai estar focado, ligado, com atenção para que a gente não possa tropeçar. E no domingo fazer um excelente jogo e sair com a vitória. Então, vamos lá.